Eu sempre estava ali lutando pelas minhas coisas e depois acabou aparecendo a oportunidade lá na Band, que era uma oportunidade que eu já não queria, porque eu já tinha um pouco de preconceito, assim, comigo mesma, nesse sentido da nudez, eu tinha muito medo da exposição, por isso que eu coloquei a máscara, por isso que fez tanto sucesso, enfim, foi uma proteção que acabou virando uma... Na verdade, como eu já trabalhava com o teatro, a gente sempre compunha personagens, então a gente sempre tinha que inventar o figurino, o cenário, e aí a tiazinha foi essa... A personagem, no fim você inventou a persona, tiazinha. No fim inventou a persona, eu botei o chicote, coloquei a máscara, coloquei uma capa, um avental, e fui criando, assim, o estilo da personagem, né? E aí foi aquele sucesso, e aí logo mais eu já não estava me sentindo mais feliz e confortável, porque eu queria continuar estudando, porque eu estava na faculdade, né, de jornalismo, e eu tive que trancar, porque eu não podia entrar na sala, porque eu não tinha mais como estudar, porque a fama foi tão grande que não tinha... Mas não tinha, mas tinha que andar com segurança, não tinha como andar sozinha, não tinha como mais... Não tinha mais a minha vida, né? Era mais uma vida mesmo de princesa, que eu falo, viu? Porque era super protegida, assim, numa redoma. Então, aquilo começou a me sufocar, começou a me fazer mal, porque eu sempre fui uma pessoa amiga, da periferia, imagina? Sempre fui uma pessoa da praia, do All Star e das Havaianas, e de repente eu estava ali toda montada, de salto alto, expondo meu corpo, e eu não gostava de expor meu corpo, fazia mal para mim na minha intimidade, quando eu voltava para casa eu me sentia mal. E aí eu comecei com esses conflitos internos, de querer estudar e voltar a ser anônima, como se eu conseguisse. E aí esses conflitos foram o que foi me gerando todo, vários traumas, depressão, e várias coisas que eu fui superando, tá, 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 tô resumindo tudo. E aí, quando eu engravidei, eu falei, nossa, eu olhava assim para a minha barriga e falava, nossa, por que eu sofri tanto com essas coisas? Quanta bobagem! Parece que a maternidade, ela me trouxe uma leveza, de olhar para as coisas com muito mais, assim, de olhar para a minha vida com menos peso, sabe? Relativizar mesmo, né, as coisas, né? O quanto isso de fato é importante, né? O que que de fato é importante, né? Exatamente, né? Então, assim, é como se as minhas feridas, elas estavam ampliadas, né, E depois, eu falei, nossa, gente, caramba, porque, talvez também porque eu já tinha resolvido todos os meus conflitos, alguns conflitos já, internos, de infância, adolescência, e tiazinha e tal. Então, aí, é fama, né, que quando eu falo tiazinha, eu falo do contexto mesmo da liberdade, né, de você, e de você, do meu sonho que eu tinha, que era, eu acho que eu me frustrei também bastante, porque eu tinha o sonho de ser famosa como atriz, não como sex symbol. Então, acho que eu mesma me decepcionei com essas coisas, sabe? Aquela pessoa super autocrítica demais, que é muito, você acaba pesando, né, muito sobre as suas decisões. Então, eu acho que eu fui um pouco cruel comigo mesma, né, olhando para trás, assim, quando a gestação veio, eu olhei para trás e falei, nossa, como eu fui cruel comigo, né, para quê tanto, né, tanto peso, né?